Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão no dia de hoje? Eu estou ótima com este som maravilhoso que é... Mas que eu vou gravar e eu vou gravar agora, tá? Se inscreva no canal, favorite, dê um ok já começando assim, gente. Não se esqueça de entrar no blog, me seguir nas redes sociais e compartilhar este vídeo tão lindo e perfeito pra nos ajudar, certo? Caso você queira ir se maquiar, se pentear comigo para uma festa maravilhosa e só utilizar produtos cruelty free e vegan, me mande um e-mail. Caso você queira uma palestra minha falando mais sobre produtos veganos, minha vida e várias coisinhas legais, me mande um e-mail. Caso você queira fazer um curso de cabelo e maquiagem comigo, me mande um e-mail. Meu cabelo está melhor, dei uma arrumadinha nele. Não está tudo aquilo, mas vocês compreendem, né? Que eu quando eu quero gravar, eu vou lá e gravo. Não fico pensando muito no cabelo, maquiagem. Enfim, estou maquiada, estou com o cabelo ajeitado, mas não está tudo aquilo, né? Hoje vamos falar sobre quatro mitos que todo o vegetariano e vegano ouve. E que é tipo, escroto. Porque são mitos mesmo, tá? Então assim, anota aí, porque essa é uma boa resposta para você dar para o seu amiguinho, para a sua mãe, para o seu pai, para alguém que você não curta muito e está te enchendo o saco porque é vegetariano ou vegano, ou quer fazer essa mudança magnífica, ok? Nicole, de onde você vai tirar a proteína animal? Não, nós não necessitamos da proteína animal. Isso é mito, cara. Nós necessitamos de proteína, não necessariamente de um animal, entendeu? Então, por exemplo, alimentos que contêm proteína. Vou citar aqui dez, para não ficar chato, porque aqui tem mais de vinte. Brócolis, lentilha, feijão, quinoa, espinafre, semente de abóbora, amêndoas, tofu, aveia, ervilhas, arroz, grão de bico, leite de soja, nozes, pistache, amê... Bom, já foram aí mais de dez que vocês encontram facilmente no supermercado, certo? Certo! Nicole, da onde você vai tirar o cálcio se você não está ingerindo leite? Nós somos os únicos seres vivos que, depois de velho, ainda consumimos leite. E nem da nossa espécie é. Para pra pensar. Um bezerro tem até um certo ponto pra mamar. E isso aí, qualquer um tem, entendeu? Não é a vida inteira que vai ficar mamando. Da onde vamos tirar o cálcio? Legumes de folhas verdes escuras, semente de gergelim, soja, linhaça, grão de bico, aveia, tofu, brócolis, semente de chia, manteiga de amendoim, soja... Nicole, mas é super caro ser vegano. Gente, quando vocês saírem aí pra almoçar com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos, parem em restaurantes vegetarianos e veganos. Pergunte o preço do quilo. Uma das coisas mais caras que eu vejo no supermercado, quando eu tô olhando assim, são as carnes e os queijos, tá? Isso, presunto, peito de peru, queijo, muzzarela, prato, sei lá eu, entendeu? São as coisas mais caras, as manteigas. Então parem pra pensar se ser vegano ou vegetariano é tão caro assim. Eu utilizo uma margarina chamada Bessel, tá? Ela não contém leite ou ovos. Então se vocês gostam aí de Bessel, comprem Bessel, porque Bessel é daorinha, caso vocês queiram colocar aí no seu pão. Ai, mas aí não tem Bessel, porque eu não gosto de Bessel. Põe geleia, põe manteiga de amendoim, faz legumes no vapor, legumes refogados, feijão, arroz, sabe? Inventa, gente! Os legumes e verduras e frutas são uma das coisas mais legais que existem e não são caras. Parem pra pensar. Tudo que você compra no supermercado, qual é o mais caro? São as carnes, queijos, manteigas. Isso é mais caro, requeijão, do que tu comprar lá. Brócolis, alface, tomate. Vá na feira e se enterra lá. Mas se enterra na verdura, na fruta e, né? Nisso assim. Eu vou na feira e pago um bagulho de alface gigante que dá pra mim pra, tipo... Olha que eu como alface pra caramba, viu? Mas dá pra mim aí pra mais de uma semana, cara. Já chegou a estragar, infelizmente. Hoje em dia eu já não compro mais. Eu compro só uma. Cada domingo eu vou na feira e compro uma. Compro brócolis, compro tofu, compro shimeji, shiitake, champignon. Isso também é mais caro. Mas é cinco reais a caixinha de shiitake, de shimeji. Não é tão caro e vocês não se sentam comendo também todos, certo dia. Mas assim, vão variando, entendeu? Por exemplo, coma um pouco de quinoa no café da manhã. No lanche da manhã, come mais uma coisa com proteína, com cálcio. No almoço, feijão, arroz, brócolis, folhas verdes escuras, alface. No meio da ta... Gente, basta procurar na internet que você vai encontrar algo pra você comer muito da hora, natural, vegano, que vai fazer super bem pra sua saúde. Nicole, mas nós somos carnívoros. Não, nós não somos animais. Carnívoros. Ok? Eu vou falar pra vocês aqui algumas coisas que nós temos na internet que vai ajudar você a pensar mais sobre se nós somos carnívoros realmente ou não, tá? Temos garras? Suamos pela língua, pela boca, né? Ou pelo corpo? Temos caninos ou dentes afiados? Saliva ácida ou saliva alcalina? Ausência de... Ó, o carnívoro. Ausência de molares para triturar os alimentos. Nós. Molares para triturar alimentos. Intestino. Canino. Comprimento dos intestinos de apenas três vezes o tamanho do corpo, a fim de eliminar rapidamente a carne em estado de putrefação. Nós. Comprimento dos intestinos dez vezes o tamanho do corpo, pois folhas e cereais não apodrecem tão rapidamente e, portanto, podem ser eliminados do corpo mais lentamente. E a carne fica 72 horas no nosso corpo. Ou seja, somos carnívoros. Eu vou deixar essa tabela aqui, muito legalzinha, que eu encontrei, que aqui sai infos malavilosas. Malavilosas. Que site é esse aqui? Não sei. Dearmabindo. Vou deixar o link desse post aqui no blog e aqui no YouTube, aqui embaixo, tá? Na verdade, eu vou deixar no post do blog, vocês olham lá e tudo bem, certo? Certo? Então é isso, gente. Quatro mitos aí que sempre ouvimos falar, que sempre enchem o nosso saco. E hoje você pode falar aí para o seu amiguinho que enche tanto o teu saco como isso é uma mentira, certo? Não, nós não somos carnívoros. Não, nós não necessitamos da proteína animal. Não, nós não necessitamos do cálcio, do leite. E ser vegano ou vegetariano não é caro, certo? Se inscreva no canal, favorite o vídeo, dê um ok aí para mim que eu vou amar, que eu vou adorar, que eu vou beijar a tua boca. Porque ainda sou solteira, aí eu posso beijar a boca das pessoas. Tá bom, gente? Amo vocês! Se inscreva no canal, favorite o vídeo, dê um ok.